Antes de começar o vídeo, é uma cena. Eu estou a ver se consigo comprar outra vez a Tender E700 porque a T7 é mesmo a minha moto de sonho e aconteceu aquele incidente, ok? Mãos à obra, né? Cada vez que eu tenho tido aquele acidente, basicamente comecei a fazer uma merch, chequei a roupa, por isso... Five Zero, mano! Five Zero, não é? Piada, não acham? É para quem tem os 50, as motorizadas e as cilindradas 50, porque eu comecei com as cilindradas 50, então Five Zero é uma cena, tipo, brutal! Ah, Milton, esta cor, mano... Não há problema nenhum! Five Zero, do micro! Five Zero em azul! Mano, t-shirt está a melhor qualidade possível. Encontro, mano. Com esta falta de cabelo. Ah, mas, oh Milton, eu queria uma cena, tipo, mais simples, estás a ver, tipo, a sair à noite e não sei o quê. Vocês pedem, vocês têm. Olhem para esta qualidade. Incrível, não é? Malte, Just Right. E todas as t-shirts vão ter o simbolozinho aqui à frente da Just Right para não ficar, tipo, né? Ok? Vai dar aqui o simbolozinho da Just Right, quando vocês comprem já sabem. Ah, mas, oh Milton, tipo, imagina, eu curto estes t-shirts, mas disse, vou sair à noite, tipo, está frio, mano, quero uma suete. Para quem sabe eu já tenho estas suetes, tipo, há... Talvez há sete meses, ok? Bordadas, mano. São lindas. Suetes bordadas. Esta suete tem sete meses, está numa qualidade incrível. O bordado é incrível. Malte, estou a fazer isto porque sempre foi o meu sonho ter a minha própria merch, mas agora, mais importante, porque querer adquirir outra vez a T7, e isto é uma grande ajuda para mim. Há sete meses tenho as suetes, mas não sei agora as t-shirts. Quem quiser adquirir isto pode ir ao meu site, justrightmilton.com, ou fazer o pedido através do Instagram. Mandei mensagem por lá. O pagamento é por MBB, a transferência bancária, PayPal. Pá, tudo direitinho, ok? Eu agradeço imenso a quem me está a ajudar, a toda mesma vez que consigo ter a T7, novamente, comigo, que é o meu sonho de moto. E tenho feito um trabalhão incrível. São bordadas, têm muita qualidade, eu não quero vender nada, que seja uma porcaria. Isto, do coração, agradeço a todos que me estão a ajudar. Agora, vídeo, mano. Mais um vídeo, não é? E não, isto não é para pôr o cabelo. Quem conhece, isto é a Insta360. Ok? Nós vamos agarrá-la aqui. Agora vocês podem perguntar-me. Ele está... Estou a disparar, mano. Um bocadinho, ok? Estão em jogo muito do dinheiro que eu investi aqui na minha 360, que eu decidi comprar. Faço-lá saber porquê. Porque os outros a usarem, normalmente eu vi isto num canal que é muito conhecido em táticas de gravação, ok? Muito, muito conhecido mesmo. Aliás, ele próprio é patrocinado pela 360. E pá, adorei, 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 adorei ver isto. E pensei, foda-se, porquê não, não é? Vou inventar de uma maneira séria, como nunca inventei antes. E pá, e vamos tentar fazer isto da melhor maneira possível. Porque isto vai ficar aqui agarrado. Mas, vamos tentar... Que isto corra bem, não é? E vamos tentar fazer umas filmagens porreiraças. Para que vocês curtam tanto quanto eu. Eu acho que isto já não vai sair daqui. Vamos pôr isto aqui. Vamos ligar. Ok. Ligou. Cool. Supostamente... Isto vai dar puta dângulo, ok? Por favor, não saias daqui, ok? Não... Tenta não sair daqui. Isto vai muito aqui para trás. Eu tenho medo que isto com os saltos... Estão a perceber? Sei lá, vamos rezar que isto não parta. Eu também tenho... Ai, querendo. Ok, ainda está cá atrás. Ainda está atrás da gente. Deixa eu ver se isto está bem montado, mano. Eu tenho um medo que esta merda se parta. Ainda está aqui, mano. Ainda está aqui. Uau. Eu tenho tanto medo que isto saia daqui. Porque isto... Isto está muito bem agarrado, mas... Ai, ai. Bem. Ok, vamos lá. Uma voltinha aqui suave. Já agora peço muita desculpa. Por vocês me estarem a vir a borrar. E... Aqui o suporte da câmara da frente aqui ainda não está... Eu vou tentar trazer sempre com a maior calma possível. Porque... Eu quero muito trazer-vos grandes vídeos. E isso tem que ser com calma. Tem que me habituar às coisas, às câmaras, à nova evolução. Isto não está a sair dali. Mas é que uma curva tão... Ai, caralho. Isto habana tanto, Zé. Isto habana tanto. Tanto. Tá pá. Vamos tentar. Vamos merda. Olha um colho. Ainda estou a ver a câmara cá atrás. Eu só quero isto aqui também. Para não perder a câmara de vista. E rezar que ela não sai daqui. Ok? Ainda estás cá? Cá. De lado, de lado. Ainda está cá a câmara. Ok? Hã? Puxarmos um bocadinho. Uou! Ora bem. E pronto. Vamos aproveitar e ver aqui... E ver aqui... um over dirt. A câmarinha está cá. Que top, mano. Que top. O som da 300L. Está qualquer coisa. Vamos lá ver se isto é na curva. Só pode ter tocado lá em baixo. Só pode mesmo. Era fixe. Eu vou estar até de ver uma vista. Uma vista muito bonita. Que é a vista da minha aldeia, mano. Aqui o palmato. Que basicamente é só isto, ok? Isto fica uma filmagem... Eu estou... Ai caralho, que susto. Ok. Mano, que é que é-me todo? Que é que é-me todo? Eu olhei para ali. Não vi a sombra do pau. E ele ainda está ali, ok? E ainda não se passou rigorosamente nada. Mas eu tenho tanto medo que isto sai dali. Por que tipo, imaginem? Não sei, mano. Só um arranque, ok? Vai de segunda. Que a puta de segunda, mano. Isto é malta tem uma boa força. Não saias daí. Ok, câmera? Ia bem, mano. Eu tenho tanto medo que aquilo se parta tudo. Tenho tanto medo, mano. Estás cá? Ainda está cá. Ok. Nada mal. Ia bem. Mas, iá, mano. Isto é perigoso. Isto é muito perigoso ter ali a câmera. Agora, eu vou reduzir um trinco. Só para ver se... Não, 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 não. Quero que reduza este. Assim. Será que assim ainda dá para ver alguma coisa? Assim já está bom. Assim está fixe. Mas pronto, ok. Eu acho que... Isto é uma grande visão. E acho que já é um grande upgrade para o meu canal. E acho que vai ficar filmagens muito porreiras... Aqui para o canal, ok? Ok. Papum. Deu grande a estoura ali atrás. Ok, ok. Não, mano. Este tem que estar a ficar top. Não, mano. Este tem que estar a ficar top. Acho que isto vai ficar muito bonito, mano. Eu achei que ela vai bater-se a sacar. Ui. Ganho muito medo, mano. Ok, não bate. Já vi que não bate. Mas está lá quase a bater, mano. Eu não quero isso. Definitivamente que não quero isso. Mas bem, malta. É isso. Espero que tenham gostado aqui do vídeo. Deixo-vos aqui com a linda, linda paisagem de uma aldeia que eu descobri aqui há pouco tempo, que é as Fragosas. E que adoro passar por aqui ver esta linda aldeia. E espero que gostem daqui do vídeo. Ok? Altamente. Ok, eu acho que não bate. E acho que fica mais fixe. Acho que fica altamente, mano. Acho que fica altamente. Fica muito, muito porreiro, mano. Vai esta moto, mano. Esqueça. A moto é incrível, mano. Foda-se. A moto é muito, muito incrível. Adoro, adoro esta moto. Para caralho, mesmo. A moto é estupidamente incrível.